É com você. Obrigado por me levar em casa. Amiga da mãe do Jack, que é uma enfermeira lá no hospital. Onde estão os outros? O Jack trabalhando. Amigo de castigo, de novo. Eu esperava o Buckhead. Bom, sinto muito desapontar você, mas ele está dando uma de babá. Quer andar com a sirene ligada? Não, obrigado. Pode ser alguma coisa. Vou avisar os outros. Eu sei que nós dois podemos com isso, B, mas não é necessário. O que está tentando provar? Ratchet, o que houve com a caixa de voz do Mumblebee? Ela foi severamente danificada em batalha. Como? Como você acha? Tragicamente, é claro. Aconteceu em Tiger Packs. Nosso bravo escoteiro foi capturado pelo exército de Megatron e interrogado. Mas ele se recusou a dar informações. E pagou um preço alto pela sua coragem. Bumblebee foi deixado como sucata. Mas as tropas Autobots encontraram ele e o levaram para uma unidade de triagem. Onde um médico fez de tudo para estabilizar sua condição. Então, devemos a vida do Bumblebee a esse médico? Pode ser um jeito de encarar os fatos, eu acho. Embora o médico pudesse ter feito melhor. Levo. Ainda não sei como me convenceu a fazer isso. É pior que amigo. É, eu sei. Nem toda missão acaba numa perseguição de alta velocidade. Mas sem o seu... Certo, eu paro. Mas se o Optimus descobrir, não foi ideia minha, ouviu? O sinal está vindo daquele lado. E está vindo na nossa direção. Rápido! Me pegue se você puder. Deixe ele comigo. Muito bem. Você pega ele. Vamos brincar um pouquinho. Vai. Você não vai nem tentar atirar nos meus pneus? Bumblebee, onde é que estão os seus famosos cavalos, hein? Me mostra o que é velocidade. Mas que lata velha é essa? Olha, eu adoraria ficar aqui com você e fazer algumas manobras. Mas eu tenho uma entrega a fazer. Continua. Continua.